Cláudio Ramos já se pronunciou sobre o regresso de Tereza Guilherme. O apresentador concluiu funções no Big Brother com a gala do passado domingo, em setembro a mais, mas com Tereza Guilherme no principal papel. Através da rede social e Instagram, Cláudio já se pronunciou sobre o assunto. Fazer o Big Brother na edição, que assinalou seus 20 anos em Portugal, foi um gigante presente do universo. Na minha opinião, um caminho bonito é feito de espaço e de oportunidades. Foi-me dado espaço e oportunidade. Agarrei ambos com toda a força que tinha e assim seguirei, porque só consigo ser e fazer assim. Escreveu. Ver a Tereza de regresso ao formato é a certeza de que a televisão, como a vida, é feita de ciclos, de espaço para todos e de coisas bonitas. Faz sentido que assim seja quando temos memória. A memória é preciosa. Serei o primeiro a estar em frente ao ecrã a ver. Como vi a vida toda. A torcer, como tenho a certeza que a Tereza torceu por mim, esta temporada. Boa sorte e bem-vinda de volta a casa. Concluiu. Enquanto isso, Cristina Ferreira, apesar de estar de férias, a nova diretora de entretenimento e ficção do canal de Que Luz de Baixo, fez questão de reagir ao anúncio oficial. A TVI tem memória. Setembro é amanhã. E escreveu a comunicadora nas redes sociais. A escolha de Tereza Guilherme para apresentar o Big Brother, A Revolução, pode ter sido uma decisão de Cristina Ferreira. Cláudio Ramos deixa assim um programa que o fez mudar para a TVI em fevereiro. A TVI tem memória. Tereza Guilherme é a apresentadora da próxima edição do Big Brother. O Big Brother faz anos em setembro. Que felicidade poder reviver e celebrar esta data que mudou a minha vida e a história da televisão em Portugal. Que bonito estar de volta. Salienta a apresentadora com emoção. A TVI mostra-se igualmente entusiasmada com este regresso, celebrando assim o formato de maior sucesso das últimas décadas em Portugal. O regresso da Tereza coloca um novo foco sobre o programa que será inovador na forma, mantendo a matriz de intervenção social que está hoje na base de um conteúdo tão transversal. Cláudio Ramos, apresentador da edição anterior, começa agora a trabalhar no seu próximo projeto, que será comunicado em breve. A TVI agradece seu empenho e os resultados alcançados nos últimos meses à frente do BB 2020. Setembro é já amanhã. Música 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 Legenda Adriana Zanotto